Fala galera do Project Malark, estamos de volta com os promos da semana, eu não fiz semana passada, estou fazendo a semana e vai ser a melhor semana da sua vida, são 43 jogos em promoções por menos de 18 reais e menos de uma hora, muitos jogos, se vocês gostaram desse vídeo compartilhem com os amigos, dêem uma olhadinha aqui embaixo para virar um padrinho do canal, dá para virar um padrinho, dá para fazer um pix, dá para mandar no Youtube, no Twitch, ajudem o canal de algum jeito aí. Esse primeiro aqui é o Wizard and the Slug, está custando 14 reais e 76 centavos, jogo de plataforma 2D, em qual você controla uma lesma rápida e ágil, cheia de truques aí, ataques mágicos para você ir passando pelos obstáculos e completar o chefão, é um jogo de plataforma, são 11 conquistas no total e de todos que jogaram, 87% fizeram o 1000G e o H8 está em 1.039, super fácil o 1000G. Esse aqui é o Square Keeper, custando 15 reais e 68 centavos, é um jogo de ação e aventura com quebra-cabeças aí, é um meio RPG baseado em cartas, cada carta tem a possibilidade de executar uma ação diferente, balançar a sua espada aí, atirar com um arco ou até mesmo caminhar, e desse modo você vai passando pelas masmorras, 40 das masmorras diferentes no jogo, e não se assuste porque o jogo é bem fácil, ele vai levar aí menos de 30 minutos para você completar o 1000G, são 12 conquistas no total e de todos que jogaram, 74% fizeram o 1000G. O H8 está aí em 1.13. Esse é o In The Rays of Light, custando 14 reais e 97 centavos, jogo de ação e aventura de quebra-cabeça aí, você tem a visão em primeira pessoa, só existe você nesse mundo e não tem mais nenhum outro humano, você vai passar aí observando a natureza, explorar o mundo para entender o que aconteceu com os humanos e refletir qual é o papel do homem no mundo. Ele leva entre 1 e 2 horas para o 1000G, são 15 conquistas no total e de todos que jogaram, 54% fizeram o 1000G com um ratio de 1.178. O Castle of Noescape, está custando 14 reais e 76 centavos, Ele é um jogo aí da Shililton, que tem 5.000Gs, na verdade 4.000Gs, são o 1000G inicial mais 3.000G de DLC, são 10 conquistas no jogo, mais 5 conquistas por cada uma das DLCs, totalizando assim 25 conquistas. De todos que jogaram, 88 fizeram o 1000G, então é um jogo bem tranquilinho aí da Shililton para você fazer 4.000G. O Little Mouse Enciclopedia, a enciclopédia do pequeno ratinho aí, está custando 13 reais e 73 centavos, é um jogo educativo point and click, que você controla um pequeno ratinho, que explora o mundo embaixo da terra e até em cima das árvores ou até nadando. Você vai interagir com o que aparece aí na tela e vai aprender sobre tudo o que você vê. É um ótimo jogo para as crianças, então para filhos, sobrinhos, várias pessoas, está aí o pica-pau. Enfim, vai levar ele de 10 a 30 minutos para o 1000G, são 20 conquistas em total, e de todos que jogaram, 85% fizeram o 1000G. Esse aqui é o Explosive Candy World, custando 12 reais e 91 centavos. Jogo de plataforma 8-bit, bem simplesinho. É só passar as fases aí sobrevivendo. Ele vai terminar em menos de 30 minutos, são 12 conquistas no total, e de todos que jogaram, 85% fizeram o 1000G com um reito de 1.043. Esse é o Fatum Betula, custando 16 reais e 52 centavos. Jogo de exploração em primeira pessoa, em que dependendo do local que você começa o jogo, que você acaba chegando no jogo, ele te dá um final diferente. São 10 finais diferentes, ele leva menos de uma hora para fazer o 1000G. É um jogo bem zoadão aí, com 14 conquistas no total, e de todos que jogaram, 84% fizeram o 1000G. Esse é o Rain City, custando 17 reais e 96 centavos. Jogo point and click de quebra-cabeças gráficos de animação 2D. Você vai controlar um personagem principal, um gatinho que está à procura aí da sua irmã menor, na Rain City, na cidade da chuva. Ele conta com 13 conquistas no jogo, e vai levar aí entre 1 e 2 horas para fazer o 1000G, e 71% das pessoas fizeram todas as conquistas. Já o Earth Marines já esteve em promoção aí, está custando 13 reais, 83 centavos. Jogo de plataforma 2D, que você vai atirando em vários zumbis, com cenários diferentes. Sua missão é matar todos os zumbis. Tem um guia 1000G aqui no canal, então vocês podem procurar aí. Earth Marines, Project Malarkey. São 11 conquistas no total, de todos que jogaram, 90% fizeram o 1000G. Você ativa um pequeno cheat code aí, e depois vocês... é só jogar. Ah, esse é o Mr. Pumpkin 2, Quolon Wild City, custando 14 reais, 59 centavos. Jogo de exploração, point and click, que você vai ao senhor da cabeça aí de abóbora. Basicamente é um jogo point and click, que vai levar entre 1 e 2 horas para o 1000G. 23 conquistas no total, e de todos que jogaram, 74% fizeram o 1000G. Esse é outro que a gente tem em guia 1000G no canal, é o A Day Without Me, custando 13 reais, 83 centavos. Jogo de quebra-cabeça, que você vai acordar e descobrir que o mundo está caótico, tem uns diabos aí na cidade. E você é a única pessoa na cidade. Ela, você tem que ir explorando os locais, passando pelos desafios, vai levar aí menos de 30 minutos para fazer o 1000G. 11 conquistas no total, e de todos que jogaram, 94% fizeram o 1000G. Esse é o Space Station Sprint, custando 14 reais, 76 centavos. É um jogo de tiro em nave espacial, que você vai se infiltrar em naves espaciais inimigas, completar os objetivos e sair vivo. Ele vai levar entre 1 e 2 horas para o 1000G, são 26 conquistas no total. E de todos que jogaram, apenas 35% fizeram o 1000G, porque tem uma conquista um pouquinho mais difícil aí. Esse é o Escape Sequence, custando 14 reais, 76 centavos. Jogo de quebra-cabeça, que você vai ter que escapar da prisão. Joguinho pixelado aí, para fazer o 1000G você vai levar menos de 1 hora. 22 conquistas no total, e de todos que jogaram, 73% fizeram o 1000G. E ainda tem uma DLC bônus aí, com mais 5 conquistas, que te dá 1000G. Então são 2 1000Gs no total. Já o Skyla Prophecy, está custando 13 reais, 16 reais, 37 centavos. Jogo de RPG e aventura pixelado aí de plataforma, que você tem que ir avançando e livrando o mundo do mal. Basicamente matando os inimigos, passando as plataformas. É indicado para maiores de 14 anos, porque tem uma linguagem mais violenta aí. Ele vai levar menos de 1 hora para o 1000G. 12 conquistas no total, e de todos que jogaram, 77% fizeram o 1000G. O Stormfront, The Mutant War, o Bell. Tá custando 11 reais, 65 centavos. Jogo arcade 2D, que é para sair atirando em todo mundo. Você controla um exterminador do futuro, e tem que acabar com a raça mutante do mundo. Basicamente é atirar e sobreviver. Ele vai levar um pouquinho mais de tempo, entre 2 e 3 horas, para o 1000G. São 17 conquistas no total. Tem uma conquista que tem que acabar o jogo no modo hard. Então, apenas 4% das pessoas fizeram o 1000G. O rate tá bem alto em 2, porque tem essa conquista bem difícil. Mas dá para fazer aí 900G tranquilo. Esse é o Road on Blast, custando 12 reais, 91 centavos. Jogos das antigas, que você vai bater aí na bolinha, tipo um Pong. Você vai bater aí na bolinha aí nos tijolinhos, até não restar nenhum. Ele vai levar entre 1 e 2 horas, 10 conquistas no total. E de todos que jogaram, 79% fizeram o 1000G. Esse é o Drunken Fist. Ele tá custando 14 reais, 97 centavos. É um jogo que tem guia aqui no canal. E eu tô com o link do Drunken Fist 2, para fazer guia. Vai sair logo, logo. É um jogo que você controla um personagem velhinho, que tá meio bêbado aí. Então, não é muito recomendado para as crianças. Mas o joguinho é bem engraçado, até. Ele leva menos de 1 hora para fazer o 1000G. 21 conquistas no total. E de todos que jogaram, 67% fizeram o 1000G. Mas é super tranquilo aí. Eu não sei porque tá essa média baixa. Já o Haxxabroxia, que tá custando 14 reais, 97 centavos. Jogo de navezinha clássico. Vai levar também entre 1 e 2 horas. 30 conquistas no total. E de todos que jogaram, 70% fizeram o 1000G. O H2 tá aí em 1.1. O Dark Green Muriopolis. É outro jogo da Xililton, que tem 4000G. É um jogo 2D, point and click, que eu acredito que era fácil as conquistas. Ficou um pouquinho mais difícil. Mas dá pra fazer os 4000G aí. E de todos que jogaram, 77% fizeram todas as conquistas. Então, acredito que ainda dá pra fazer bem tranquilo. O Great Perhaps tá custando 11 reais e 8 centavos. Jogo com gráficos 2Ds animados, em qual você é um astronauta. E o mundo pós-apocalíptico encontra uma lanterna que você consegue viajar ao passado. A linguagem dele é meio própria aí. Você vai tentar salvar o seu planeta do grande apocalipse. Parece que é lá The Umbrella Academy do Netflix. Quem não assistiu, recomenda assistir. Vai levar entre 1 e 2 horas pra fazer o 1000G. 14 conquistas no total. E de todos que jogaram, 73% fizeram aí o 1000G. Esse é o Lanternium. Custando 12 reais e 91 centavos. Jogo com gráficos 3Ds de aventura e quebra-cabeça. Você vai controlar um Goaxinim, que tem diversos labirintos pra passar. E você vai ter que mudar as caixas de lugar e os obstáculos pra que ele consiga aí passar. Vai levar entre 1 e 2 horas pro 1000G. São 13 conquistas no total. E de todos que jogaram, 65% fizeram o 1000G. Esse é o Indie Calipse. Custando 12 reais e 11 centavos. Jogo com gráficos 2Ds animados. Em qual é tudo point and click. São pequenas interações pra que você mova o seu personagem. Você vai controlar um novo programador e desenvolvedor de jogos aí no seu dia a dia. Com provas e tarefas pra fazer. Completar todos os desafios. E você vai ver aí o seu novo jogo sendo feito. Ele vai levar entre 2 e 3 horas pro 1000G. São 34 conquistas no total. E de todos que jogaram, 47% fizeram o 1000G. Já esse é o Sokubani. Custando 11 reais e 22 centavos. É um jogo que você vai mexendo nas caixinhas. E faz o 1000G aí. Vai levar entre 2 e 3 horas para o 3000G. Tem guia todos dos 3000G aqui no canal. De todos que jogaram, 50% fizeram em todas as conquistas. Então dê uma olhadinha aqui se vocês estiverem interessados no Sokubani. Esse é o Brutal Rage. Custando 13 reais e 64 centavos. Jogo de luta Beat'em Up. Que você vai atravessar a cidade aí. Metendo a porrada em todo mundo. Vai levar um pouquinho mais de tempo. Entre 2 e 3 horas pro 1000G. São 12 conquistas no total. E de todos que jogaram, 35% fizeram o 1000G. Já o Invert. Tá custando 12 reais e 91 centavos. Jogo de plataforma. É clássico. Ele é um pouquinho mais difícil. Então você tem que fazer com as conquistas aí com calma. É... Pra não dar um Rage Kit. Como normalmente eu faço. Ele vai levar entre 1 e 2 horas pro 1000G. 11 conquistas no total. E de todos que jogaram, 85% fizeram todas as conquistas. O Duro God Evolution. Tá 13 reais e 73 centavos. Jogo que mistura várias categorias. Mas é basicamente um jogo de simulação. Em qual você consegue mudar o clima. É... De diferentes áreas. Combinar diferentes animais e elementos. É... É parte do jogo também. É um pouco de fazendinha. Criar frutos. Misturar animais. Pras crianças é bem divertido. Parece aqueles jogos do miniclipe que eu jogava. Ou pra quem curte esse tipo de jogo também. São vai levar um pouquinho mais de tempo. De 3 a 4 horas. Pro 1000G. 29 conquistas no total. E de todos que jogaram, 42% fizeram o 1000G. Esse é o To Survive. Custando 13 reais e 64 centavos. Jogo de ação e tiros. Que você vai ter a visão de cima do jogador. Fortemente armado. Que tem que ir matando todo mundo. Então é dando tiro aí todo mundo. Lava entre 2 e 3 horas. 12 conquistas no total. E de todos que jogaram. 66% fizeram o 1000G. O Riverbond tem guia aqui no canal. Já esteve no GameFest. Tá custando 14 reais e 65 centavos. Nunca esteve tão baixo assim. Você vai... É tipo um Minecraft Dungeon. Você vai batendo nos inimigos. Pegando umas espadinhas diferentes. É... Esmagando os cubos aí. Ele leva um pouquinho mais de tempo. Entre 3 a 4 horas. Também tem uma expansão que adiciona 500Gs. São 57 conquistas no total. E de todos que jogaram. 31% fizeram o 1000G. Esse é o Duke Nukem 3D. 20th Anniversary Edition World Tour. É um jogo que conta com 27 conquistas. Foi lançado em 2016. Mas na versão original é de 1996. Tem guia aqui no canal. É... É um jogo bem parecido com o original. Bem errado aí. É... Bem politicamente incorreto. Você pode usar cheats pra acabar o jogo. Entre 1 hora e 3 horas. Dá pra acabar todas as fases. Fazer todos os objetivos. Fazer kills com determinadas armas. E de todos que jogaram. 35% fizeram o 1000G. Mas é pra ser muito maior. Essa... Esse número aí. Esse outro jogo que sempre está em promoção. É o Tony and Clyde. Custando 7 reais e 47 centavos. Jogo de tiros 3D. Que você vai sair pelas ruas. Atirando em vários bandidos. O jogo é bem simples. Estilo um jogo de tiro aí da Xbox One... Xbox original. Ele leva menos de 1 hora pra fazer o 1000G. 16 conquistas no total. E de todos que jogaram. 82% fizeram o 1000G. Já o Pets No More. Tá custando 9 reais e 70 centavos. Jogo de estilo de ação luta aí. É basicamente aquele jogo de mesa de hockey. Que a gente encontra no shopping. É... Ele é um jogo que é bem tranquilo. Dá pra completar entre 1 e 2 horas. Pra completar o 1000G. São 13 conquistas no total. E de todos que jogaram. 58% fizeram o 1000G. O The Last Hole in Hero. Tá custando 8 reais e 47 centavos. Em um mundo distante. Máquinas e brinquedos vivem juntos. E você vai ter que jogar esse jogo aí. Pra fazer o 1000G entre 2 e 3 horas. Pra completar o 1000G. São 55 conquistas no total. E de todos que jogaram. 54% fizeram o 1000G. Estamos chegando aqui no fim da lista. Esse é o Cosmic Top Secret. Custando 7 reais e 77 centavos. Jogo de ação e aventura. É o jogo é baseado naquela pergunta. O que os meus pais fizeram antes de eu nascer. É baseado... É um jogo muito louco aí. Vou falar isso. Sempre falo dele. Vai levar entre 2 e 3 horas. Pra completar todas as conquistas. 12 conquistas no total. E de todos que jogaram. 49% fizeram em 1000G. Esse é o Middleborg City of Mages. Custando 6 reais e 98 centavos. Jogo de estratégia. Que você vai controlar. E administrar um grande território. Com itens mágicos, magos e soldados. Que você tem que ir tomando decisões melhores. Pra manter a ordem. Ele vai levar entre 3 a 4 horas. Pro 1000G. 38 conquistas no total. E de todos que jogaram. Apenas 23% fizeram o 1000G. O Underleaves. Custando 7 reais e 26 centavos. Jogo pra relaxar. Point and click. Basicamente você vai coletar. Itens numa paisagem bem tranquila aí. Uma musiquinha relaxante. Ele vai levar entre 1 e 2 horas. Pra todas as conquistas. 29 no total. E de todos que jogaram. 75% fizeram o 1000G. Esse aqui é o Clumsy Rush. Custando 7 reais e 26 centavos. Jogo arcade multijogador. Com gráficos bem vívidos aí. É pra você jogar com seus amigos. Rir. Se divertir. É tipo aquele Fall Guys. Que tá sendo liberado ao Game Pass hoje. Você vai controlar uns hipopótamos. Vai levar entre 1 e 2 horas. Pro 1000G. 12 conquistas no total. E de todos que jogaram. 59% fizeram o 1000G. Já o Goosebumps. Tá sempre em promoção aí. É um jogo que tá custando 4 reais e 93 centavos. Jogo point and click. Que os monstros estão a solta. E você vai fazer um point and click aí. São 40 conquistas. Que vai levar mais ou menos aí 4 horas. Pra você fazer o 1000G. De todos que jogaram. Você 46% fizeram todas as conquistas. É interessante pegar um guia. Pra você não deixar nada passar. Esse é o Woodley 3 Adventures. Custando 3 reais e 88 centavos. Levando aí umas 2 horas pra se completar. É um jogo que você é um tronco de árvore. É feito por um brasileiro. Mas eu vou ter que falar que é um jogo com gráficos ruins. E controles piores ainda. Se você acaba caindo. Você tem que repetir o mundo inteiro. De todos que jogaram. 72% fizeram em todas as conquistas. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele joinha. Compartilha com os amigos. Dêem uma olhadinha aqui embaixo. Pra virar um padrinho. E é isso aí. Sgt. Mlark. E o S. Câmbio. Desligo. Desligo.